Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho, eu vou brincar, não é o Evangelho, né? Mas é que Evangelhos são boas-novas, eu quero trazer boas-novas hoje, que vão tirar pessoas, que vai tirar pessoas do desânimo, mas brincando. Abra em Hebreus, capítulo 12. Às vezes eu brinco, né? Vamos abrir no Evangelho de Gênesis. Evangelhos são só os quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, amém? Só que Evangelho quer dizer boas-novas. Hebreus, capítulo 12. Eu amo esse texto. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Nós fizemos uma imagenzinha, pode colocar para nós, eu não ia colocar, mas coloca ali para nós, por favor. Vencendo o desânimo, alcançando a vitória. Querido, tem um livro que eu quero recomendar a você, não lembro o autor agora. Talento não é tudo. Às vezes existem pessoas que têm um talento muito grande. Mas, muitas vezes por causa do desânimo, acabam fracassando. Muitas vezes por causa do desânimo, acabam fracassando. Olha para a pessoa que está perto de você e diga assim, não importa quanto talento você tenha. Não esqueça. Talento não é tudo. E o desânimo, queridos, na verdade, é uma das armas que o diabo tem usado e lançado contra a igreja, contra as pessoas, desde o princípio. Desde o início. Vocês lembram quando lá no Gênesis, vou brincar no Evangelho de Gênesis. Quando lá no Gênesis, Caim, quando foi levar a sua oferta, Abel, diz a Bíblia, que ele levou do melhor que ele tinha. Abel ofereceu do melhor que ele tinha. Caim ofereceu qualquer coisa. E a Bíblia diz que Caim notou que Deus, desculpa a expressão, Deus desprezou a oferta de Caim. Mas a de Abel, agradou o coração de Deus. E Deus chega para Caim e diz assim, mas Caim, por que descaiu o teu semblante? Por que tu está desanimado? Se tu proceder bem, não é certo que tu serás aceito? Então, desde o início, o diabo está lutando contra as pessoas, usando a ferramenta do desânimo. Quantas pessoas, às vezes, são qualificadíssimas. Talvez para começar uma empreitada, um empreendimento, uma empresa, um pequeno negócio. Mas por causa do medo, não começam. Ou, às vezes, começam. E o diabo começa, então, a lançar ventos contrários. Eu quero dizer para você, não tenha medo dos ventos contrários. Na verdade, os ventos contrários, eles são tão benéficos para nós, que, inclusive, usei, quem me ensinou isso foi o Tiago, um dos nossos tecladistas. Ele estudou por um tempo para ser piloto privado, piloto de avião. E o vento contrário, na verdade, ele é necessário para a decolagem do avião. Eu escrevi isso no meu livro, se você não leu ainda, você precisa ler. O livro tem o título de Vencendo em Meio às Lutas. Título muito propício para esta fase que nós estamos vivendo. E para que o avião possa realmente ter toda a sua altitude necessária alcançada, o vento contrário, ele é, ele é mais do que necessário. Então, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, não tenha medo dos ventos contrários. Mas aproveite dele para alçar voos mais altos. Amém, queridos? Então, vamos aqui para Hebreus, capítulo 12, para nós começarmos aqui. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 diz assim, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que grande nuvem de testemunhas nós temos aqui hoje? Alguém vai dizer, ah, pastor, nós temos os textos bíblicos. Eu quero dizer para você que nós temos, sim, os textos bíblicos, mas nós também temos uma enxurrada de milagres acontecendo todos os dias ao nosso redor. São milagres, muitas vezes, nas finanças das pessoas, muitas vezes são milagres no corpo. Deus tem curado pessoas. Mesmo em meio a essa pandemia, nós continuamos a ver os milagres de Deus. Amém, igreja? Pessoas que foram entregues à morte, inclusive em função do coronavírus. Isso não é nenhum tipo de fanatismo. Muito menos curanderismo ou charlatanismo. Isso é a nossa fé. Nós cremos que Deus cura. Nós cremos que Deus trabalha. É óbvio que nós, inclusive eu fiz no meu próprio Instagram, uma homenagem aos trabalhadores da área da saúde. O meu sogro é médico, minha prima é enfermeira, meu primo é médico, minha tia era enfermeira. Nós cremos. E nós agradecemos a Deus por todo esse povo que hoje estão nas fileiras da frente desta batalha contra o coronavírus. Amém, amados? Mas, por mais qualificado que sejam esses homens e mulheres trabalhando lá, há um limite para eles. E nós cremos que o nosso Deus não tem limites. Deus não tem limites. Amém, igreja? Então nós temos essa grande nuvem de testemunhas. Mas aqui o autor não está falando sobre aquilo que nós temos. Ele está falando acerca do que nós vamos aqui um pouquinho ler no capítulo anterior, o capítulo 11 de Hebreus. Mas ele diz o quê? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembarassando-nos de todo o peso e de todo o pecado. Veja que são coisas diferentes. O peso e o pecado. Quantas pessoas, muitas vezes, chegam à igreja, mas continuam carregando um peso. Um peso do passado. Talvez uma mágoa, um rancor, um ressentimento. Algo que lhes torna pesado o caminhar. Que lhes torna, muitas vezes, impossível de avançar. Porque as pessoas estão presas ao passado. Presos a feridas do passado. Queridos, Jesus Cristo não nos chamou para vivermos essas feridas. Cristo nos chamou para liberdade. E para uma vida, e vida em abundância. Se você crê nisso, diga amém. Interessante que ele diz do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Porque o pecado, o peso é uma coisa. O peso pode ser algo do passado. O pecado é algo do presente. O pecado, ele traz separação entre Deus e os homens. Você está entendendo isso? Sim ou não? Deus continua nos amando. João 3,16 diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, ele amou o pecador. Ele amou o mais vil pecador. Ele continua amando o mais vil pecador. Mas o pecado nos afasta de Deus. E nos impede de acessarmos. Escute isso. As insondáveis riquezas de Cristo. Alguém vai dizer, pastor, tu te sente sem pecado? É claro que não. Mas eu tenho a firme confiança, a firme convicção de que eu tenho lutado contra o pecado. De que eu tenho lutado para viver uma vida em santidade ao Senhor. Senhor, se você tem lutado essa luta, pelejado, levante a sua mão e diga, Senhor, me ajuda nessa batalha, Deus. Diga, Deus, eu quero ser vencedor nessa batalha porque eu quero te agradar com a minha vida. Aleluia. Diz ali, né? O pecado que tenazmente nos assedia. Quem lembra da cola tenaz? Tenaz quer dizer pegajoso. Ou seja, para nós nos desembarassarmos de todo o peso e de todo o pecado que pegajosamente nos assedia. O diabo trabalha dessa forma, mas porque ele sabe que o pecado, ele nos traz também este peso. Às vezes um peso de consciência. Sabe quando de repente você cometeu algum erro e você sabe que você feriu a lei de Deus? Além de ferir pessoas, além de ferir pessoas próximas. Quem está me ouvindo, diga amém. E aí quando você vai orar, você não sente aquela confiança, você acha que Deus não vai lhe ouvir. Ou talvez você sabe que Deus vai lhe ouvir, mas talvez Ele não vai lhe atender, porque afinal você tropeçou, você errou, você falhou. Quantas vezes será que nós não chegamos diante de Deus em oração com a nossa consciência pesada? Esse é o trabalho do diabo. Porque o diabo sabe que você é filho. Diga bem alto, eu sou o filho de Deus. Diga, eu tenho acesso ao trono da graça. Diga, eu posso acessar confiadamente a presença de Deus. Continue repetindo, mas diga assim, mas o diabo, sabendo disso, ele trabalha na minha consciência, trazendo peso, trazendo culpa. Esse é o trabalho do diabo. E muitas vezes esse peso, esse pecado, às vezes até recorrente, ele nos faz cair no desânimo. Do tipo, ah, não adianta eu jejuar, não adianta eu orar, não estou conseguindo vencer isso. Mas a Bíblia diz, corramos com perseverança. Perseverança significa o quê? Permanência em um estado ou atividade. Que estado, que atividade? O estado, a atividade de correr atrás de Deus. Buscando a Deus, queridos. Porque a Bíblia diz que aquele que busca, acha. E o diabo sabe disso. Ele não quer que você busque. Nós estamos vivendo agora um propósito, queridos. Vamos até o domingo que vem, amém, igreja? Onde nós estamos orando toda meia-noite e todo meio-dia. Bateu meia-noite, a gente para tudo o que está fazendo. Bateu o meio-dia, a gente para tudo o que está fazendo. Ontem nós estávamos aqui, eu quero agradecer os irmãos. Alguns guerreiros vieram para cá, nós limpamos toda a igreja. Cortamos ali as graminhas que crescem no meio ali do estacionamento. Foi um momento tremendo, queridos. Começamos cedinho da manhã. Quando bateu o meio-dia, nós estávamos ainda trabalhando aqui. Bateu o meio-dia, bateu o despertador do celular. A gente parou tudo. Reunimos todos aqui no salão. Fizemos uma roda grande, com bastante distanciamento. E começamos a aclamar a Deus. Começamos a aclamar a Deus. Ontem à noite eu estava com alguns irmãos e de repente quando bateu meia-noite, nós paramos tudo. E começamos a orar a Deus. O diabo não quer que você faça isso. O diabo não quer que você faça isso. Mas pastor, nesse horário, geralmente eu estou voltando para casa, eu estou dentro do carro. Beleza. Liga um som ali, liga uma música, um louvor, uma adoração e busque a Deus. Busque a Deus, porque o céu vai se abrir diante de você. Corramos com perseverança. Mas pastor, eu não fiz alguns dias, eu me distraí, eu não vi o meu despertador, eu não vi a sua mensagem. Não importa. Porque perseverança é o quê? Permanência no estado ou atividade, mesmo em caso de oposição ou fracasso. Talvez você tenha fracassado. Isso serve para você que é pai, você que é mãe. Talvez você tenha fracassado como chefe de família, talvez você tenha fracassado. Ou você sente que você vem fracassando como pai, como mãe. Eu digo para você, não caia no desânimo. Não deixe o diabo colocar no seu coração o desânimo. Queridos, as maiores invenções que o mundo usufrui hoje, Elas foram fruto de trabalho de pessoas que não se cansaram. E muitas vezes quando se cansaram, continuaram trabalhando. É o fruto de pessoas que trabalharam. E muitas vezes quando o desânimo bateu a porta, eles continuaram trabalhando. Mesmo desanimados. É o texto da palavra. Aqueles que vão chorando enquanto semeiam. Muitas vezes você vai estar chorando. Mas o importante é não parar de semear. Porque esses voltam com júbilo. Com alegria. Trazendo os seus feixes. O que são esses feixes? É a colheita. É a colheita daquilo que você está semeando. Você está me acompanhando? Diga amém. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus. O qual em troca da alegria que lhe estava proposta. Ou seja, toda a glória que ele tinha no céu. Suportou a cruz. Não fazendo caso da ignomínia. Ou seja, da vergonha que ele passou. E estando assentado à destra do trono de Deus. Considerai. Ou seja, tenham atenção. Considerem. Ponderem. Pois atentamente em Jesus. Que suportou o tamanho e oposição dos pecadores. Não foi nem dos justos. Foi dos próprios pecadores. Gente que em tese não teria direito nenhum de se pronunciar. Aquele que suportou o tamanho e oposição dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Para que não vos fatigueis. Ou seja, desmaiando, desanimando em vossa alma. Quantas pessoas já começaram um projeto? E se pudesse traçar uma linha. Tirando o elemento desânimo. Pense agora na sua vida. Nas vezes que você começou um projeto. E se você conseguisse agora nessa linha do tempo. Tirar o fator desânimo. Onde você estaria agora? Como você estaria agora? O que você estaria colhendo agora? Eu tenho um grande amigo. De muitos anos. E ele entrou no Exército Brasileiro aos 18 anos. E ali ele virou recruta. Ele virou soldado. Aí ele fez o curso de cabo. Mas quando ele estava fazendo esse curso para se tornar cabo do Exército Brasileiro. Ele um dia chegou para mim e disse assim. Ah cara, eu estou desanimado. É muito puxado. É muito complicado. E tem mais não sei o que. Tem isso, tem aquilo. Tem que ajudar na minha família e tal. Estou meio desanimado com o negócio. Eu digo, cara, não desanima. Não, pá. Não vou conseguir. Vou largar fora. Há uns dias atrás ele me disse. Que a coisa que ele mais se arrepende na vida. Foi ter se entregue ao desânimo. Antes de terminar aquele curso. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai, pastor Oniston. Nosso pastor presidente aqui. Que eu me lembro na época eu queria ser jogador de futebol. Eu estava estudando. E eu ganhei um curso uma vez. Os de mais idade vão lembrar uma coisa chamada datilografia. Quem lembra desse barulhinho? Eu ganhei aquele curso. E eu disse, pai, será que eu devo fazer, pai? E afinal, acho que não tem muito a ver comigo e tal. Meu pai me disse o seguinte. Meu filho, olha só. O tempo vai passar de igual forma. Esse tempo que o curso vai levar, ele vai passar da mesma forma. E quando esse tempo passar, tu tem duas opções. Ou tu está formado e com o carnudinho na mão, ou tu não tem ele. A escolha é toda a tua. Eu disse, puxa vida, é óbvio que eu vou fazer. E eu fiz. Aí eu acho que eu virei o deflash dos dedos. Tirei a nota melhor lá do curso. Ganhei o datilografia digital. Ganhei de gracinha. Fui bem, acabei ganhando um de computação gráfica. Fui lá e fiz também. E aí foi indo a coisa. Mas se lá atrás eu tivesse dito para mim mesmo. Cara, é muita coisa. É muita mão. Foi muita mão. Foi pesado na época. Foi trabalhoso. Mas veio a recompensa. Não desanime daquilo que Deus colocou no seu coração, meu irmão. Não desanime principalmente de servir a Deus. Quantas pessoas às vezes desanimam de servir a Deus por causa dos problemas. Queridos, problemas nós vamos ter sempre. Obstáculos nós vamos ter sempre. A Bíblia diz para nós não estranharmos o fogo estranho. Quantas vezes vai ter fogo estranho queimando a nossa volta. Mas nós não podemos desanimar, queridos. Não desanime em função dessa pandemia. Mas levante-se no poder de Deus e vença isso tudo em o nome de Jesus. O diabo quer colocar desânimo nos corações, queridos. Porque ele sabe que se nós nos permitirmos ser vencidos pelo desânimo. Não importa o quão qualificados nós seremos. Ou nós somos, perdão. Nós não alcançaremos a vitória. Entenda isso. Não importa o quão qualificado você seja. Se você desanimar no meio do caminho, você não vai alcançar a vitória. E vou dizer mais. Às vezes alguns que alcançam a vitória nem eram tão qualificados assim. Mas talvez é uma persistência, uma perseverança quase parecendo uma teimosia. E esta teimosia leva a pessoa até a vitória. Você está me acompanhando? Diga amém. E nós vamos ver qual é essa grande testemunha. Ou melhor dizendo, essa grande nuvem de testemunha. O autor do livro de Hebreus é desconhecido. Mas a grande maioria dos estudiosos indica talvez Paulo. Por causa do estilo da linguagem aplicada no texto. Abre ali comigo por favor. Hebreus capítulo 11. Capítulo anterior. E você vai ver o que o autor de Hebreus. Ou da carta aos Hebreus. Está se referindo quando ele fala dessa grande nuvem de testemunhas. A partir do versículo 4. Pela fé Abel. Ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Quem está me ouvindo diga amém. Quem está me acompanhando diga amém. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Ou seja, a oferta. Tem uma pessoa que está aqui dentro. Eu não sei se eu posso dizer o nome. Aí depois se puder me avisa. Mas essa pessoa mandou assim. Tu também me falou isso quando eu pensei em desistir da minha faculdade. Eu acredito que o exemplo do meu pai. E hoje essa pessoa está formada. Com a sua profissão. Bem encaminhada. Glória a Deus por isso. Amém igreja? Não é Dona Lia? Cadê nossa dentista? Ela me autorizou. Ela estava pensando. Não lembrava disso querida. Mas ela estava pensando em desistir. Eu contei essa história do meu pai. Hoje ela está formada. Tem um consultório dela. É lá que a gente consulta. Depois a gente conversa ali. Comissão. Desconto. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Quantas pessoas desistem da própria família. Porque estão desanimadas. Por causa dos problemas financeiros. Por causa de alguns problemas. Talvez alguns desajustes. Entre o marido e a esposa. Entre os filhos e os pais. Pelo amor de Deus. Não desista daquilo que Deus deu para você. Meu irmão, minha irmã. Não desista. Não deixe o desânimo pegar o seu coração. Mas levante-se em fé. E vença. Alcance a vitória. Pela fé ofereceu a Deus. Abel, né. Mais excelente sacrifício do que Caim. Escuta. Pelo qual. Ou seja, através da sua oferta. Através do seu sacrifício, queridos. Ele obteve testemunho de ser justo. Tendo a aprovação de Deus. Quanto as suas ofertas. Por meio dela. Também mesmo depois de morto. Ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado. Para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação. Teve testemunho de haver agradado a Deus. Como ele agradou a Deus? Pela. Pela fé. Ele não desanimou. E aí o versículo 6 fala. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por conta é necessário. Que aquele que se aproxima de Deus. Creia que Ele existe. Que se torna galardoador. Daqueles que o buscam. Já vou chamar o Tiago aqui. Para nos ajudar, por favor. Versículo 7. Pela fé. Esse aqui é forte. Escuta. Pela fé. Noé. Divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus. Aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Pela qual condenou o mundo. E se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Fé é permanência. Fé é persistência. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Não deixe o desânimo pegar o seu coração. Olha para a pessoa que está perto de você e diga. Não desanime. Não seja vencido pelo desânimo. Você que está nos assistindo agora. Não deixe o desânimo pegar o seu coração. Não deixe o desânimo pegar o seu coração. Todos os dias de manhã. Noé tinha que levantar. Levantar cedo. Ele precisava produzir os materiais para a construção da arca. Lembre-se que ele não só precisava produzir os materiais. Como ele também precisava produzir, construir as ferramentas usadas na produção dos materiais para a construção da arca. Por isso ele levou mais ou menos 100 dias. Não foi igreja? Ah não, foram 100 semanas ou não? 100 meses. 100 anos. 100 anos. 100 anos trabalhando, amados. Um século de trabalho. Quantas vezes nós não aguentamos 100 dias de propósito. Pá, passou a fazer um propósito de 40 dias. Deus o livre. Pá, passou a fazer um propósito de 21 dias. Agora já emendou com outro de 21 dias. Tem que orar todo meio dia e toda meia noite. Ai querido. São 10 míseros, miseráveis minutos. Pastor, mas eu estou no meu trabalho. Eu estou atendendo na minha loja. Taca fogo, Eduardo. Porque Deus vai derramar bênção sem medidas. Pode ter certeza que todo meio dia e toda meia noite. Não estou falando de superstição. Não estou sendo aqui eu místico. Mas todo meio dia e toda meia noite. Deus está com os olhos em nós. Eu sei que Ele está todo o tempo. Amém, igreja? Ninguém é bobo aqui. Mas esses dois momentos. São momentos especiais. De um propósito. Deus está assim. Vai lá, meu filho. Ora. Porque eu quero te abençoar. Mas pastor, se eu sou uma pessoa que trabalha, talvez, com cabelo e bate o meio dia. Será que foi por acaso que você estava com as mãos em cima daquela cabeça na hora? Começa a orar, nem que seja... O que houve aí? Não, estou aqui. Estou aqui calculando. Calculando com Deus. Ô, meu irmão. Pastor, eu sou motorista de ônibus. Eu não posso parar. Mas você pode orar ali na hora. E ali o Espírito Santo vai se mover. Pastor, eu sou corretor de imóveis. Eu posso estar mostrando um imóvel ao meio dia. É nessa hora que você pode orar. E ali pode acontecer a venda do imóvel. A locação do imóvel. Não deixe de fazer o que você precisa fazer. Com certeza, muitas vezes, quando Noé começava a trabalhar. Certamente o desânimo pegava. O desânimo pegava ele. Mas ele não se deixava vencer pelo desânimo. Ele avançava no nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Pela fé, Abraão, quando o chamado, obedeceu. Afim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, periglinou na terra. A terra da promessa. Como em terra alheia. Habitando em tendas com Isaac e Jacó. Herdeiros com ele, da mesma promessa. Versículo 11. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Não obstante o avançado de sua idade. Pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quantas vezes será que vozes não chegaram aos ouvidos de Abraão, da própria Sara? Mas o que é isso? Agora, pai de numerosa gente. Pai das nações. Pai de multidões. Agora. Depois de uma vida de esterilidade. Com certeza, muitas vozes chegaram para trazer desânimo. Mas Abraão creu contra a esperança. Abraão creu contra a esperança. Meu Deus. Pela fé Abraão, quando o posto à prova ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar a Bíblia. Diz que ele levantou a mão com o cutelo. Ele levantou a mão com o cutelo. Ou seja, quando ele ia imolar o menino. Mataram o menino. Quando ele ia imolar o menino, Deus falou. O Eduardo Continove está me mandando aquela mensagem. E eu me lembro dessa história, queridão. Ele disse que ele estava muito desanimado. Querendo desistir de tudo. Estava muito difícil. Chorando muito. Mas um irmão muito querido. Seu Nino que está assistindo agora. Ele me abraçou e me disse. Não desiste. Eu não sei qual é o teu problema. Mas segue firme. Que Deus irá mudar tudo. Eu segui firme em Deus. Hoje estou feliz pelas coisas que Deus tem me dado. E eu tenho podido ver o crescimento de Deus na vida do Eduardo. E na vida de muitos outros aqui. É só não desistir, queridos. Quantas pessoas até ministérios já perderam. Porque desistiram de continuar lutando. Agora eu vou lhe falar uma. Quando o diabo veio contra Jesus nos capítulos iniciais de Mateus. O diabo queria fazer o que ali com Jesus? Queria fazer ele desistir. Ah, mas tu é filho de Deus, cara. Por que tu está passando fome? Jesus estava cansado. Jesus estava com fome. Jejuando por 40 dias e 40 noites. Quando ele teve fome. Apareceu o diabo. E disse, não, mas peraí. Se tu realmente é filho de Deus. Então manda que essas pedras se transformem em pães. Talvez o diabo está dizendo algo parecido para você. Ah, mas se tu é filho de Deus. Por que a situação não muda na tua casa? Se tu é mesmo filho de Deus. Por que os teus filhos não estão bem? Por que os teus filhos não estão na palavra? Por que os teus filhos não são salvos? Se tu é filho de Deus, por que está passando por miséria? Por que está passando por dificuldade, queridos? Deus permite as dificuldades. Deus às vezes permite que nós venhamos até chegar perto da miséria. Porque muitas vezes Deus precisa fazer-nos passar por coisa difícil. Por coisa brava mesmo. Para ver se a gente desperta. Para ver se a gente acorda. E nos aproximamos mais dele. Às vezes Deus nos permite ir até o fundo do poço. Porque às vezes é só lá que a gente começa a olhar para cima. Ou seja, olhar para ele. Porque muitas vezes a gente passa uma vida inteira desanimado, olhando para baixo. Às vezes quando um está desanimado está olhando para tudo que é lado. Está totalmente distraído. Então Deus muitas vezes nos permite cair lá no fundo do poço. Lá no fundo do poço. Porque muitas vezes é só lá que nós olhamos para o alto. Que nós olhamos para ele. Que nós voltamos os nossos olhos para ele. Não vamos deixar chegar no fundo do poço. Vamos olhar para ele hoje. Tem tantos mais aqui. Pela fé. Lá no 22. Pulei alguns. José. Próximo do seu fim. Fez menção do êxodo dos filhos de Israel. Bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé Moisés 23. Apenas nascido foi ocultado por seus pais durante três meses. Porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés quando já homem feito. Recusou ser chamado filho. Filho da filha de faraó. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Ao sofrer prazeres transitórios do pecado. Ei. Moisés foi criado dentro do palácio. Ele era reconhecido como filho da filha de faraó. Ele era poderoso por isso. Ele usufruía de riquezas. Que provavelmente naquela época nem se tinha como gastar. Mas ele abriu mão disso. Mesmo indo ao extremo da pobreza. Porque ele não queria abrir mão daquilo que Deus tinha pra ele. Versículo 29. Pela fé. O próprio Moisés. Ele e o povo atravessaram o mar vermelho como em terra seca. Tentando os... Os egípcios foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Depois de rodeada sete vezes. Pela fé Raabe a meretriz. Ou seja, uma prostituta. Não foi destruída. Ela, Raabe, não foi destruída. Porque acolheu com paz aos espias enviados. E depois segue, queridos. Eu não preciso continuar. Você pode continuar em casa. Quantas vezes nós estamos perdendo o que Deus tem pra nós. Porque desanimamos. Nessa noite o Espírito Santo quer levantar o seu coração. E pra que você não se deixe vencer pelo desânimo. E dessa forma você alcance a vitória. Vamos todos ficar de pé em nome de Jesus. Você na sua casa, se você puder ficar de pé também. Vamos juntos adorar ao Senhor. E nessa hora o Espírito de Deus vai mover o poder sobre as nossas vidas.